Olha, agora um caso inusitado que terminou em fatalidade no Vale do Aço. Presta atenção. Gente, esse caso assim, isso é pra machucar o coração da gente. Um idoso de 71 anos, ele cavou um buraco, olha lá, ó, de aproximadamente 40 metros de profundidade. Olha lá, esse buraco foi cavado dentro da própria casa dele, olha lá, ó. 40 metros de profundidade. Ele sofreu uma queda dentro da vala e morreu, olha lá. Segundo o corpo de bombeiros, ele estava em busca de ouro. A Gisele Ferreira vai contar detalhes. Gisele, Gisele, meu Deus do céu. Quando é que aconteceu esse fato, hein, Gisele? Esta ocorrência foi registrada nesta quinta-feira, de acordo com o corpo de bombeiros, este idoso de 71 anos, teria tido uma revelação e um sonho que mostrava que debaixo da casa dele tinha ouro. De acordo com os militares, ele teria começado essa escavação aí aproximadamente um mês ou até um pouquinho mais. Conversei hoje pela manhã com o capitão Leonardo Schirme, do corpo de bombeiros, que vai trazer para a gente mais detalhes do que aconteceu. No local, eles constataram que havia um buraco de aproximadamente 40 metros de profundidade e 90 centímetros de diâmetro, onde um senhor havia caído ao tentar sair desse buraco. Segundo informações levantadas pelos militares, ele teria tido um sonho que havia ouro debaixo da casa dele e ele começou a cavar atrás desse material. A situação de escavação, além de envolver o risco da altura, que é de 40 metros, e por ele estar usando, para acessar esse local, uma corda com uma cadeirinha tipo balanço, é justamente o risco de queda de altura e havia também o risco da terra se soltar e cair em cima dele quando ele estivesse lá no fundo e ele ficasse soterrado. É uma profundidade muito grande? É uma profundidade considerável, considerando que é 40 metros, aí dá em torno, mais ou menos, de um prédio de 10 andares, mais ou menos. Estima-se que pelo menos há um mês ele esteja fazendo isso, mas pode ser que esteja um pouco mais. Segundo informações, o trabalho já pode ter iniciado há uns 4 meses, mais ou menos. Para retirar a vítima do buraco, foi necessário realizar atividades técnicas de altura, onde os militares, por meio de cordas e escoramentos, desceram até a vítima para acessá-la. Só que, infelizmente, quando eles chegaram no local, a vítima já estava sem vida e havia vários traumatismos nela, pernas quebradas, bacia, membros superiores também estavam lesionados. Como essa escavação foi muito profunda, isso comprometeu também a estrutura do imolto? Aparentemente não houve comprometimento da estrutura, e vale ressaltar que esse tipo de escavação tem os aspectos legais também. Como o solo pertence à União, qualquer tipo de escavação e retirada de material está sujeito à liberação do governo federal, bem como à incidência de impostos de acordo com o material encontrado. Nico, e o nome do idoso foi confirmado no final desta ocorrência como sendo o João Pimenta da Silva, de 71 anos. Foram necessários ali três militares para poder retirar o corpo deste local. Eu volto com você. Gisele, é um caso estranho, parece que a gente está lidando com contos de filme, de filme de terror, de filme de drama, mas não é a vida real, quer dizer, a pessoa tem uma convicção de que ali dentro da propriedade tem ouro, vai fazendo a escavação disso, pode ter começado há três, quatro meses, como disse o policial, equivalente à altura de um prédio de dez andares de selho ali, e a pessoa sofre um acidente na própria, naquele próprio sonho, né, em busca do ouro, né, meu Deus do céu, obrigado, viu, Gisele, Nossa, Deus do céu.